Queria dizer pra vocês que as últimas unidades dessas lindonas tá lá ainda pra você, tá? Nesse mês de março é mês das mulheres, né? Mês das mulheres! Ó, mês da mulher é pra ser todo mês, mas tá, já que o povo disse, né? É comércio e aumento falando, é o mês de março. Então, ó, mês das mulheres pra você agora na Jampa Motos. É, por exemplo, olha a lindona da Nel. Olha, Nel 2001, 2021. Olha aí, ó, 299 de entrada. Chega lá com 299, pode levar. É ali a parcelinha, 387, a parcelinha. E a bichinha é sua. Olhando pra frente, Tubarão, pra paquerar com você, olha. Ela tá paquerando, balançando a cabecinha. Tá dizendo, vem a cá. Eu tô aqui, ó, tem a vermelhinha, tem a azulzinha, tem a pretinha, tudo bonitinha. Tô falando da Nel, segura pra guiar. Tô falando da Nel com você. Agora, eu começo, ó, abre mais, Tutuba. Eu começo por essa ou essa? Qual é a mais lindona? Escolhe aí, ó. É essa ou é essa? Eu acho mais lindona essa aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar pra você essa daqui. A Factor, Factor, Factor. Essa daqui é 150 cilindradas, meu amigo. Acelerou? Chega, levanta a cabelo. Chega, sobe. Olha aí, ó. Você tá vendo aqui, ó. Entrada de 1649. Essa lindona, 150 cilindradas. Entrada facilitada, 1649. Mas a parcelinha, ali quando a entrada é barata, a parcela é alta. É não. Ó, 398. Olha aí, ó. 398 a parcelinha dessa lindona. Agora, chega aqui, ó. Ó, mostra essa aqui, Tutuba. Tutuba, dá uma ré, Tutuba, pra mostrar ela. É, ela aberta. Dá uma ré pra ali, Tutuba. Pra ali, Tutuba. Pra aí, ó. Ó, como é. Olha uma lindona dessa, ó. Você tem sua moto fumaçando. Sua moto tá fumaçando. Procura a Jampo, a moto. Procura a Júnior. Chega lá e diz, ó, Júnior. Essa daqui, ó. A Fazer, 250 cilindradas. Meu irmão. Olha aqui, ó. A entrada, 3,800. Você tem uma motinha, usadazinha, Júnior recebe também. Sua fumacinha, a moto tá fumaçando, fumegando. Faça igual o tubarão. A moto de tubarão era uma acelerada e uma fumaçada. Aqui, ó. Aí, Júnior recebe de entrada, você sai com uma lindona dessa. A parcela dela, 570 conto. Olha a lindona, 250 cilindradas. Tu vai subir. Vai botar a mulher aqui, ó, sentada aqui. Lá na Jampo Motos, tem 4 endereços, tá? Alô, Campina Grande. Deixa eu vir pra cá. Campina, aqui, ó. Na de tuba. Campina Grande tem Jampo Motos. Lá em Guarabira, Terra da Festa da Luz, tem Jampo Motos. Lá na Zé Fataveira tem Jampo Motos, é. Na Zé Fataveira, em Mangabeira e ainda no centro da capital, aqui no infrante do Liceu Paraibano. Chega lá e diz, ô, Júnior. É bom demais, Júnior. Júnior, eu vim buscar a minha, Júnior. Aí você escolhe. Ó, fecha aqui, Josemar, aqui, ó. Dessa bichona, só pra mostrar mais uma vez, ó. Se você quiser, você pode vir buscar essa aqui no estúdio. Bichona linda da mulher. Não é, rapaz. Parcela de 400 e poucos conto. Olha aí. Eita, bichona. Olha aí, ó. Tô falando da Jampo Motos. Gostou? O que foi? Cuidado, eu não cair, viu? Dando esses chutes assim, você não tem...